Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 49 da cortina anjo. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a nossa cortina. E na carreira 49, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada, e aqui, ó, nesse ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, formando um bloquinho. Quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos. Um bloquinho, dez 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 pontos altos. Dois bloquinhos. Sete pontos altos. Quatro bloquinhos. Sete pontos altos. Um bloquinho. Um bloquinho. Dois, sete pontos altos. Dois, sete pontos altos. Um bloquinho. Dois, sete pontos altos. Um bloquinho, sete pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, dois bloquinhos, treze pontos altos, seis bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, e por último, um bloquinho. Terminamos a nossa carreira e observe que aqui no final sobrou três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira. Então, teve diminuição no fim da carreira. Agradeço a todos os comentários, de carinho, de dúvida, de crítica, de sugestão. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. E se você já é, o meu muito obrigada. Quem gostou do vídeo, dá o seu joinha, não se esqueça de dar, porque assim ajuda o canal, me ajuda. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço a todos, fiquem com Deus,